A Associação Comercial de Braga comemora 157 anos de existência. Por isso, os nossos parabéns. 157 anos de história são um carimbo de orgulho para uma cidade como a de Braga, que como todos sabemos, é conhecida nacional e internacionalmente pela cidade do comércio. É uma bonita história de crescimento, de audácia, coragem e resiliência. Com um desempenho notável na sociedade bracarense, uma vida a defender os seus comerciantes e os seus empresários. É isso que a Associação Comercial de Braga tem feito ao longo de mais de um século e meio. Uma instituição muito importante na nossa cidade. E por isso merece todos os elogios. Queremos deixar uma mensagem de esperança. Os bracarenses, os minhotos e os portugueses estão orgulhosos. É das instituições mais prestigiadas, não apenas de Braga, mas também a nível nacional. Felicito todos aqueles que sonharam este projeto. Por estes 157 anos de existência, de apoio ao comércio de Braga. Os parabéns à Associação Comercial de Braga. Pela comemoração dos seus 157 anos. Muitos parabéns para vocês, a todos os dirigentes e a todos os funcionários da Associação Comercial de Braga. Muitos parabéns à Associação Comercial de Braga.